Aí galerinha, vagarzinho batendo aqui a gente tá conseguindo arrancar os cristais, ó O tamanho disso aqui, ó Vou arrancar e depois vou mostrar pra vocês, tem outras formações ali dentro, ó Ó quanto que eu já arranquei Os pequenininhos, os grandão, ó Uhul, nóis É, galera, vocês acham que é fácil, ó Arrancando aqui Olha isso aqui, ó O tamanho do bicho Aqui estão vários, é uma drusona Tentando dar umas quebradas aí Ó o que tem ali, ó, pra estourar ainda Aqui também Rapaz, não é fácil não, hein Ó, tava cheio aqui também, ó Que eu trouxe fio de espato Meio branquinho, tá vendo? Fio de espato Isso aqui, ó, parece ser uma coisa vulcânica Bom, mas depois eu vou mostrar os resultados pra vocês Valeu Fala galera, bom dia Ferzinho e Pepe na área, acordei agora Olha quem tá aqui, ó Pipi Aí, tá, agora vamos começar o vídeo Ai, galera, comecei a tirar umas coisinhas aqui dos cristais, né Facetadinho, né Os pequenininhos, uns maiorzinhos, ó Tá difícil, ó, tem muita pedra ali Né, Pipi? Tá bom Vamos só sair também umas druzinhas, ó Olha que belezinha Tá vendo? Tentar tirar ela pra fazer um enfeitinho, né Uma druzinha Um pouquinho maior, mas não tá tão boa, né Aqui É um fumê Acho que é mais fumê, não sei Mais amarelo Esse cristal aqui, mas Sei lá, né Aqui a gente pode encontrar uma mini druzinha aqui Olha que bonitinho O cristalzinho saindo aqui, ó Tá vendo? Bem pequenininho Coisa mais linda Aqui já tá bem mais legal, ó Se a foca, foca Aqui dentro é uma mini druza Muito de boa qualidade, ó Tá vendo? Os cristais são de ótima qualidade São bem transparentes, ó Bem facetados Só que são minúsculos, né Vou tentar dar um jeito de limpar aqui Né? Fazer uma limpeza bacana ali, ó Porque tem terra dentro, né Vou pegar uma vápia ou um palitinho Vou cutucar ali Também tem umas pedras muito estranhas, ó Verde, vermelha, preta Porosa Né? Eu tô achando que é coisa vulcânica Porque lá é uma região vulcânica, né Tá vendo? Vamos tentar descobrir o que é Também umas pedras pretas, ó Bem porosa Né? Até aqui, ó Tem uma outra preta aqui, ó Só que eu não lavei, ó Tá vendo? E fio de espato Ó Os fio de espato Então Né? Olha o tamanho do bicho aqui, ó Uhul Então é isso, galera Só vim mostrar mais ou menos isso pra vocês E depois eu vou mostrar uma que parece ser vulcânica mesmo Parece ter uma encrostraçãozinha, assim Um negocinho de opala Fiquem ligados Deus abençoe a todos Aí, ó Negrinho aí, ó Turbina Turbina Ah, não Uhul Ó, pipi Não quer mandar beijo Até mais Fica com Deus